Cadê o grito da torcida aí, hein? Cadê o grito da galera? Boa noite, meu gente! Neste momento, vamos dar início à Copa de Fute 7 da Praça da Juventude. Nós vamos receber as equipes aqui no campo de jogo, junto com a arbitragem. Lembrando que esse jogo vai ter a narração, a minha narração, Abel e Caetano, os comentários aqui do meu amigo Neto. E a filmagem também vai estar registrada na PSA, se eu não me engano. PSA. É isso? Então, a partir de agora, vamos receber as equipes neste momento no campo de jogo para o início do protocolo, aqui no bairro das Indúcias. E a partir de agora, a gente vai na contagem regressiva. De dez, dez segundos, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Sejam bem-vindos ao campo de jogo! Neste momento, o coração de cada atleta bate mais forte, porque é uma finalista. De um lado, o massa do outro, o show em uma noite, que vai entrar na história da Praça do Maio das Indúcias, a Praça da Juventude. Pedimos também, para os organizadores, nesta Copa, virem para cá, o nosso amigo Neno BDI, e o nosso amigo Bel, também, para se fazer presente, junto na arbitragem de jogo. Desde já, eu peço uma salva de palmas a todos os atletas que estão envolvidos nesta grande final. Não, não chegaram aqui por acaso, tiveram um objetivo. A partir de agora, eu quero convidar a senhora Gisele Santos, esposa do Mel, para uma singela homenagem. E ela está vindo com uma placa, chega para cá, chega mais Gisele, chega mais, chega mais! E a partir de agora, nós vamos trazer até aqui, o vereador que vem apoiando esta Copa, Marcos Bandeira, seja bem-vindo, venha para cá! E essa placa tem o nome, essa placa tem o nome, daqui a pouquinho, nós vamos saber por que é essa placa. Mas antes de iniciar o nosso evento, eu convido para o uso da palavra, o nosso amigo Neno BDI, que vai falar para o público aqui presente nesta noite, Neno! Com a palavra! Boa noite a todos! Eu sei, eu sei que tem muitos atletas, Neno Bandeira, e estamos aqui na grande final, e é aqui no Barcelona, em um show-ball, com esse time bem competitivo, então eu desejo a eles, boa sorte a todos, e que vença o melhor. Muito bem, com as palavras, temos o BDI! E a partir de agora, você já pode passar o bastão para o nosso amigo Neno, que vai falar nesta noite! Boa, Neno! Boa noite a todos! Eu quero agradecer a todos aqui presentes, que veio o prestígio grande final, as equipes que chegaram até aqui, estão de parabéns, jogaram limpo, né? Também agradecer a todos aqueles que participaram e não conseguiram chegar até essa final, porque sem vocês a competição não teria acontecido. Então, parabenizar também ao nosso vereador, um homem que vem lutando a cada dia pelo esporte do nosso bairro. Assim, eu deixo as minhas palavras, e uma boa sorte para as equipes que joguem limpo na bola e que façam para todos aqui presente um grande espetáculo de futebol. E nesse momento, vamos pedir a execução do hino nacional brasileiro! Boa noite! Boa noite! Estava para o mesmo meio Portanto, a execução do hino nacional brasileiro E esta placa, ele se gera uma homenagem Eu vou pedir licença O administrador da praça da juventude, Bel E os organizadores da competição, Lindo Bandeir e Tioguinho Homenageiam pela dedicação, pelo compromisso Que você teve com o nosso esporte neste ano de 2022 Sempre nos ajudando e apoiando da melhor maneira A Gisele, neste momento, vai entregar essa placa Numa singela homenagem ao vereador Marcos Bandeira E neste momento, Marcos Bandeira tem o uso da palavra Boa noite a todos e a todas Primeiramente, eu quero agradecer a Deus Quero agradecer as duas equipes Showbom e Vasco Quero agradecer também o meu amigo Bel A sua esposa Gisele, a sua família Neno O nosso amigo Daniel também, que está sempre nos ajudando E quero agradecer de forma especial a todos vocês que estão aqui presentes E o gente, Deus é maravilhoso, né? Vamos sempre estar lutando por melhorias para a nossa região Incentivando o esporte E o mais, um muito obrigado E fiquem todos com Deus Muito bem, essas são as palavras do vereador Marcos Bandeira Que vem apoiando o esporte aqui do bairro das indústrias E a partir deste momento, nós vamos fazer o seguinte A equipe do Barcelona vai fazer o cumprimento junto também Vai fazendo aquele protocolo todo inicial Para a gente darmos início ao nosso grande jogo A nossa grande final E eu vou fazer o seguinte Trazer a escalação de cada equipe neste momento Joga lá no alto, uma reta Atenção, muito atenção Cumprimento E que tenham um bom jogo Vamos escalar as equipes Começando pelo Barça O Barça Eu vou dizer o nome completo Daqui a pouquinho a gente sabe quem vai estar dentro de campo Tem Natan, número 1 Vinícius, número 2 Zé Matheus, número 5 Balotelli, número 6 Dondlinhas, número 8 Matheus Fumaça, número 9 Bruno, 7 12 Matheus Mereia Gil, Paraíba, 20 21, Matheus Medeiros Esse daí são jogadores à disposição do Luiz Carlos Que é o técnico do Barça Já do outro lado tem o Showball Com o Leidson, número 1 Tem o Gui, número 2 Matheus da Ilha, número 3 Tio Chico, 4 Fael, 6 Salgado, 7 Oito Anderson, 9 Messias, 10 Kel, 12 Julinho Falcão, 13 Luiz Temos também o número 15 Anderson Flon O 16 é o Raif Esse é o típico do técnico Anderson Ferreira Que tem à disposição este elenco E aqui ao meu lado também tem o Neto que vai comentar Mas antes O árbitro número 1 É o Jóson Fidales Kennedy Pinheiro É o árbitro número 2 Neto, boa noite Seja bem-vindo O que é que você acha? A expectativa para esse jogo Será um jogo de muitos bons ou não? Boa noite, Áfile Boa noite, pessoal do Vargas Indústias Áfile tem tudo para ser um jogo de bola Grande jogo A Jóson Fidales vem credencial para essa final Onde o Barça Passou ganhando Do Barça Por 2x1 Com o último gol do final Nos últimos minutos E o showball foi eliminou o Palmeirinhas aí nos pênaltis Então tem tudo para ser um jogão Hoje aqui na Arena do BDI E já que você falou em shurout Teremos o shurout aqui também E outra coisa Em caso de empate A decisão vai ser nas penalidades Serão 25 minutos 25 minutos Primeiro tempo 25 minutos Segundo tempo Para o jogo Então Boa sorte Para os jogadores Que estão em campo E eu quero também Sem torcida mesmo É isso? Cadê a torcida do Mundo Futebol aí? Cadê o Mundo Futebol aí? Cadê o Mundo Futebol aí? 11? 11? É Barça aí Ao Doris ao árbitro A bola está rolando Está aí em jogo Na praça da juventude Aí sai jogando Do chutebol pra frente A bola chega nas mãos Do goleiro Do Barça O goleiro Natan já coloca a bola em jogo Domina de frente Foi no alto Do chutaço Bateu no travessão O chutaço No dois linhas Oi Parado O travessão Ele estava alunçando até agora Tem jogador caído por ali Tem jogador caído Tomara que ele tenha sido nada grave Não está tudo tranquilo Com camisa 9 Matheus do Março Já chegou chegando Já dando o início da partida O Barcelona O Barça Deu um chutaço Foi parado na trave Então está aí né Um chutaço É abre O Barça chegou Batendo na trave Como você disse Está balançando até agora Viu Vamos ver como se comporta Show ball É Tem o escoteiro Já foi cobrado Aí está de calcanhar Um bom passe No chute de longe Saiu um chute meio fraco Do Bruno E apenas arremesso de meta Para o goleiro Saiu jogando O Leison Já busca o comando de ataque Chegando até o Messias Pede a saída de bola O árbitro Margot O árbitro número 1 Jobson Fidelis Aí vai fazendo a jogada O Matheus Pereira O chute de longe E você pode acompanhar Através do PFA No Youtube Os lances Vai se inscrevendo É É arremesso Lá de escanteio Já foi cobrado É arremesso de meta Para o goleiro Que já busca o comando de ataque Em busca do Messias Messias O calcanhar Ajeitou Pode fazer o gol Quem sabe Toda a jogada O árbitro mandou seguir No chute Passa direita O chute No salgado Se tivesse um ketchup Ali Tinha colocado No salgado E tudo Né É Aí o goleiro Aí Abafou Deu errado A sobra de bola Chegou tirando Os caras estavam dizendo aqui Que o salgado Combina com o suco Né Botar um ketchup Por cima Faz a cobertura Salgado chegou Chegando Já botou Bola de jogo Chegou cortando Por ali Gil Paraíba É apenas Arremesso Lateral Que favorece O showball A bola A bola Mas já chegou Uma por lá Já chegou Uma por lá Primeiros movimentos De bola Ramando 2 minutos 40 Já tivemos Iniciativa Dos dois lados Faz a proteção Messias De corte Flamacação Tem desvio É escanteio Escanteio Aí já vai O Camisa Dejo Bota a bola Lá O goleiro Natan Sai E voltou Paraíba Mais uma vez Está tranquilo Com a bola Aí vem Colocando a bola Em jogo O goleiro Saiu Está marcado Com irregularidade Jogo perigoso O jogo perigoso Foi marcado Em favor Do showball Então Então Aí vem Diga aí Como é Gol de Área Ah Pois Deixa eu ver Gol de Área O jogo Será Matheus Matheus Fumaça Está preparado Concentrado Dois jogadores Na barreira O goleiro Leidson Ali pedindo Atenção O chute Passou Gol O goleiro Nadando Basta Não preferiu Sair jogando Já colocou A bola Para dentro O toque de cabeça Foi feito Aí A bola no meio Fumaça Tenta dominar Não conseguiu Chegou do Guel A disputa Foi jogo limpo Segundo Arbitragem É apenas Lateral Que favorece Ao showball Hora jogar Falta Falta marcada E o Neto Está computando A falta Aqui Diz aí Como é que estão As questões Das faltas Aí Está 2x1 No showball 2x1 No showball 2x1 No showball Basta É isso 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 Para você Que está chegando Agora Seja bem-vindo Tenha possibilidade De ter um O showball Na bola Você vê Que é o Guel Dois jogadores Na barreira Doutrinhas E o Bruno Aí chegou O Tenei Na barreira O Matheus Vai para a bola Que é o Guel Junou Por mais Chegou Portanto Afastando Do brilho O Guilherme De brincadeira O Gil Paraíba A bola veio para dentro Da área Chegou A merda Bota-se de bola O Guilherme O Guilherme O Guilherme É o Guilherme O Guilherme Laterale Já dobrado Tenta lá Na esquerda Na taberninha No chute O Guilherme Vai buscar E dois momentos Escanteio 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 Para o Barça Vai para dentro Da área O Fumaça Olha o chute Por baixo Não encontrou nada Chutou Deleza Na poxa Voltou Pode fazer o gol Chegou Tirando O Barça É a mão lá Teve mais uma oportunidade E o jogo É lá E cá É Está quente Viu Olha o Barcelona Tem desvio Escanteio Escanteio Está sentindo Um problema Pisco Tomara Que não tenha Nada grave Com ele Está paralisado Sentindo o problema Aqui O Bruno Você Você Dá para Dizer Quem está melhor No jogo Ou não A gente Não Está muito Seis Sete Minutos As duas equipes Estão estudando Duas Equipes Querem Se a pressa Final Chegando Vai O Aí já Vem O Escanteio Botou Uma bola Lá dentro Da área Chegou Tirando De cabeça Bota Se bola Por favor É assim o Barça É final De campeonato Quem vai levantar A taça Quem vai Olha a sobra De bola Ali Quem sabe O gol Chegou Afastando Mas a posse de bola Ainda É com o Barça Fez a proteção Fez o giro Chegou tirando Dali O capitão O capitão Do time O Anderson Boa Número 15 Chegou tentando Abafar A posse de bola O Barça Botou Pro Fumasa Ajeitou Tentou A jogada Individual O Dobrinhas O torcedor Está dizendo Aqui Só da Barça Só da Barça Mas tem o jogo Vai cá Amigo Não tem isso não Não tem brincadeira Não É final Separando Tudinho aqui Os homens Dos meninos E os meninos Dos homens É meu amigo É final de campeonato Tudo pode acontecer Né Nossa certeza Olha a sobra De bola ali Pro Closso Tô Meio que Pegou errado Na bola E a mão a saída Como disse o Carlos Santos Disse que eu vou dar É o Carlos Santos Tá por aqui Ele vai dar uma palinha Também nesse segundo tempo Dá Dá Uma palinha por aqui Dá Pronto Vai dar uma palinha por aqui Posse de bola Aqui para o Barça O João Chegou contando Daí É lateral Aqui pela esquerda Que quem vai para a cobrança É o Fael Fael pede a bola Para fazer a cobrança Está apressado Quem será que vai Colocar Quem será Zero a zero Posse de bola Não quero Atraça o Faz a proteção O João É obrigado Fica fazendo a proteção O Fael Aí tem que dar Não É lateral Lateral Aí vai para a bola O Camisa 7 Bruno Bruno Botou a bola Em busca do Fumaça Aí chegou por ali O Balotelli Balotelli Fumaça Foi travado No momento É lateral Tem pressa Tem pressa Mais atrás Segundo o assistente O Árbitro Quente Calma Calma Vamos botar pressão No Árbitro não Tem a calma Tem a calma Sem pressão Sem pressão É Árbitro Desimperiente Vamos lá Botou a bola Lá para frente Vai fugir Ajeitou Que sabe agora O Fael dominou Vem para a marcação Balotelli Atrasou Por baixo Que isso de calcanhar O cara meu amigo Quase Quase O salgado Ia botando açúcar No gol Do Natan No churro do Vasco É meu amigo Chegou cortando de cabeça Ali Relateral Que favorece O Barça Bruno Bruno Ajeitou Balotelli Pode chutar Para o gol Quem sabe Chutou Foi por baixo A sobra Pegadinho Não pegou legal Mas teve desvio Teve desvio É lateral Que já vai fazer a cobrança O Matheus Fumaça Botou a bola em jogo Ajeitando Por ali O Dom Linhas É esquenteiro Mais uma vez Já cobrado Sai jogando O Kel Tentando achar Por ali Sempre o Messias Sendo acionado Fazendo pivô Messias Ajeitou Bola pro Kel Na tabelinha Olha o gol Quem sabe Batou Amarelo Emeraldi Está marcado o pênalti Cartão Amarelo Está marcado o pênalti Cartão Amarelo Dá para o Guiá Neto É Em cima do lance Não tem como reclamar O Zadeiro do Barcelona Abriu demais o braço Tirou a bola do planinho E corretíssimo O Jobson Levantou o Amarelo Está aí Oi E o cartão Amarelo Foi para quem? Vamos ver aí Para quem foi O cartão Amarelo Daqui a pouco A gente vai saber Vamos confirmar A gente vai confirmar O que pareceu O cartão Amarelo É em cima do lance O Jobson Já veio Correndo O cartão Amarelo Na mão Então quem vai para a cobrança Moriel Salgado Vai tentar Assugarar A vida do cartão Foi cartão Amarelo Gilberto Vinte Gilberto Vinte Gil Paraíba Vinte Cartão Amarelo Do Gil Vinte Isso mesmo Ó Vai para a bola O Salgado A uns treze minutos Botando a pedro placar Para o João Atenção Neste momento O goleiro Natan Está por ali Dá Uma cativada Uma experiência Roubando por ali E vai para a bola O Salgado O dedo Do amigo Placar Do João Presta atenção Vai filmando tudo BFA Está filmando tudo Aqui Autorizado Vai para a bola Temer Na pós Rimentão E vai para o jogador Vinte Vinte Vira Concedor Do Xopal Vinte 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 Na defesa do goleiro Nadam Que foi muito bem na bola Mas quando voltou no rebote O Salgado não perdoou E botou açúcar No gol do Nadam E o chute de longe A defesa da coxa do goleiro Leidson Abriu o placar Saiu na frente, showball É, Abri 1x0 o Salgado botou açúcar No sul Não basta, né? Fazendo 1x0 Aí no meio não tinha cometido Do mesmo zagueiro do aço A bola não dá puxa não Ela vai crescer Vai Neto Não, eu tava dizendo O Barcelona Cometeu essa falha, né? E aí tá indo pra cá Por 1x0, vamos ver como vai se comportar Pedido de tempo Pedido de tempo Cadê a torcida do João Paulo aí? Cadê a galera aí? Cadê a galera do Barça? Cadê? Ficaram tudo em casa esse povo, hein? Tem uma liga com frio de braços usados O Matheus O Matheus Pereira botou a bola no desvio de cabeça Caramba, a bola passou Bertinho no gol, Neto Bertinho de verdade Já botou lá o Matheus de cabeça escurando O Fumaça vai tentar A bola na mais Se ficou melhor pro Anderson Tu pode dar vacilo Os caras estão mais tensos É, e o Futsal é assim Aqui é o Futsal O Asilu tá empatado o jogo Vai cá Você vê que na primeira bola do Pael Chutou em cima da marcação E a bola veio pra cá Vai tomar um cuidado aí De peito Como se diz lá em Picoí Chegou o dominante de tela Aí o camisa 12 O Matheus Pereira No arremesso lateral Botou a bola Tentava a jogada individual Subiu, a bola fica naquele vai e vem Mas a sombra de bola foi o Goncélio Ele tenta fazer a ligação pro Messias Bala altera aí na marcação Aí o goleiro na tenta com ela Você tá vendo que tá na bola o Matheus Pereira Dá pra frente o passo Fez a proteção Muito bem, protege o Salgado Sai balão, sai balão Olha o chute Olha o fumaça que tem isso aqui Com essa fumaça toda aqui É lateral Tentou o toque O árbitro manda seguir A bola saiu Vai tomar um cuidado aí 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 Mais uma vez Agradecendo a presença de todos Chegando até O Dom Linhas Faz a proteção Fundo desarmado Aí caiu Miguel Divirando na canhota Trabalhando Bala altera na marcação Deveu a bola Bala altera Juninho Juninho Balcão Lateral já cobrado Abra por Juninho Amarelo Vitor Balotelli Cartão amarelo Deixou a marca na chuteira Do Juninho Balcão Balotelli Chegou Pariu o tempo aqui Eu esqueci de contar Ele é do gol Ele é do gol Ele é do gol Vai lá Não era do Hegel Vai pra bola O que é do Hegel 1 a 0 No chuteiro Que é o que é do Hegel Que é o que é do Hegel Por cima do Hegel Por cima do Hegel Você grita na bola O Matheus Medeiros Toque de cabeça Lembrando que Tem 3 Matheus No time do Barça Zé Matheus Matheus do Massa E Matheus Pereira Olha o toque de cabeça Chegou a sobra do Fumaça Por aí Pediu a falta O árbitro disse Levanta que eu quero ver o jogo E é vida que segue Lembrando que Você vai acompanhar esses lances Através Olha o lance Foi só a chuteira A bola ficou E a falta está marcada Falta está marcada Falta marcada Para o Barça Para o Barça Você pode acompanhar Na BFA BFA Esportes Está lá E BFA Esportes Você segue o Instagram A BFA Esportes E o Instagram A BNNY Vai lá A BNNY E vai começar o campeonato Paraibano O Jornal da Paraíba Copa do Nordeste Também está chegando Vai ser legal demais Tem possibilidade Tem possibilidade de empatar O Barcelona Você vê aí No detalhe Dá uma fumaça na bola Preparado Foi para Cuba Que isso Que isso Em publicação Coloca lá Lando Lando Leicom Posta de bola Pro goleiro Natan Que pede tranquilidade A bola chega lá na frente Desvio de cabeça Do Douglas Aí o goleiro Vai ficando Nuela Leicom A gente vê aí ali o que é uma velocidade, Bruno, ajeitou para o Mateus Medeiros, Mateus Medeiros sentou, a bola lá para o goleiro, soltou, Vita que segue, o árbitro manda seguir, vai tentando tapetar, vacilou, fumaça de um gol, defesa da puxa do goleiro Lenson, uma defesa do caramba, meu amigo, todo mundo pensava que ia falar um palavrão dele, já cobrado, bala a tênis, chegou, não encontrou nada, fumaça, meio que de bicicleta, aí foi uma bicicleta, bola veio, ali atrás com o showbó, aí bateu na mão, bateu na mão do camisa 22, bom, ainda não chegou na lista, falou cantado, disse que ia chegar mais um, Isaías 22, era ele que estava faltando chegar, valeu turma, obrigado, aí veio o autor do gol, chutou direto, mas chegou tirando de cabeça da Rinho, pois não, Neto, diga aí, o goleiro do showbó está se destacando no jogo, então ele fez duas defesas, tá garantindo para cá, falta Barcelona, é, aí Isaías, resvalou de cabeça, Toglinhas faz o giro, fez a proteção, tentou a bola mais a frente, vai sobrindo para o momento, Lenson, até aqui, um dos destaques, se não for o destaque do jogo, boas defesas praticadas até aqui, tá se destacando, tá segurando um a zero aí para a equipe, o chute, que defesa da bolsa, caraca, com um gato, foi buscar essa bola, um chutaço então, o Lenson fez uma defesa lá, o Natan disse, aqui eu também vou te consagrar, é, agora nesse ponto está nos goleiros agora, é, temos informações aqui de Bel, olha só, o Teo, pode fazer, defesa da bolsa, que isso, os goleiros estão se destacando até aqui, o Natan fez uma defesa sensacional, cresceu, veio um monte para cima no número 10 do chutebol, informações de pautas aqui, é, tá 4 a 2, 4 para quem? o Barcelona e 2 no chutebol, é, interesse do chutebol após a sexta pauta, é isso? isso, 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 esse daqui é o Bruno, botou lá para o Paulo Autelio, Paulo Autelio, o Bruno, o Bruno deixou uma porraça para nós aqui, olha a ligação direta, Messias, Bete bola, o Bruno, mas ele preferiu jogar lá na frente, aí o toque de cabeça, Messias, ele faz muito bem, esse figurou, botou a bola lá pela direita, Balotelli vai fazendo a proteção, o que é o Chega junto também, você vê aqui, no detalhe, Cabralinho juniu, o Balcão, Balotelli vai para o lateral, Balotelli já tem cartão amarelo, toque de cabeça ali do capitão do time, o Anderson Flor, o Barça sentiu o gol, deu uma reduzida no futebol, bola qualidade, agora que sentiu o gol, lembrando que é 1x0, 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 0x0 para o Barça, a bola, cadê a bola? Chegou a bola ali, Chacho! O Anderson Flor, chegou de novo, afastando do perigo, o Anderson Flor, Balotelli, ajeitou, esse daí que faz a proteção para o Bruno, Balotelli, bate, bate de primeira na bola, o Valotelli saiu, a sobra de bola no chute, foi levado no momento certo, foi atento agora o Anderson Flor não dando espaço para o Douglinha chutar, Douglinha, vai colocar a bola em jogo, o goleiro Leidson saiu, agora já lança o contra-ataque, foi preciso no passe, o Gil Paraíba ia passando sozinho o Kel, ia ficar cara a cara com o goleiro Natan, tá aí o Leidson, Leidson, faz aplicação com o Kel, não conseguiu dominar, aí você vê o Bruno, termina o primeiro tempo, agora os técnicos vão conversar com os jogadores, de um lado, do Barcelona, do Barça, tem o Luiz Carlos, do outro, tem o Anderson Ferreira, agora eles vão conversar, o que é que você diria para o Barça, num momento como esse? Eu, eu, eu fosse técnico aí no Barcelona, tentava sonhar os danos e voltar para o segundo tempo, já pressionando para buscar o empate, e aí a tranquilidade depois para ganhar a vitória. Já do lado do showbó, eu, eu viria da seguinte forma, eu viria mais trancado, mas também buscando o segundo, porque um a zero não é resultado de jogo nenhum. Eu, eu já ia perguntar, se você fosse o técnico do showbó, você faria isso, então um a zero não é placar para o cara botar no bolso e ficar tranquilo. Não, jamais, ele for certo, um a zero não é placar não, vai ser bom. Então tá aí o Neto nos comentários, você acompanhando a Copa Fute 7 da Praça da Juventude, numa realização, ou seja, no apoio de jogo. Agradecendo a presença da Polícia Militar, a um, goleza, bate com um, bola, rolando! Então vamos lá, chegou tirando ali, o Anderson Cló, botou para frente, lembrando para você que está chegando agora aqui, o Barça está perdendo por um a zero. Quem está vencendo é o Showbó, é escandeio, escandeio, lateral, lateral, aí ficou, esse é o Dom Linha, fez o chute, tentou o chute, foi cavado no momento certo, aí o balotete, segura a bola para o cara, foi parar no track, aí é, aí é bom, joga muita bola, vamos lá, joga com uma experiência aí. Vai dizer, a bola chega mais à frente, vai fazendo a proteção, eu não sei, mas tem que botar mais a bola no chão, tá muito lança, lança para frente, para lá e para lá e para o outro. Estão aproveitando as oportunidades, estão aproveitando. Ei, ei, Maravilha, vê esse microfone aqui dentro, por favor, qual o problema? O chute foi travado ali no desvio, é escandeio. É o meu, o meu, o meu que é bom. É, eu dei, meu, ok. Por baixo, mais atrás, para o Fumaça. Foi marcado a volta. O árbitro número dois, o quê, adivinha? Foi, abre, com certeza aí, marcada a volta. Em cima do lance, seu João Bisson, se deres, marco aí, falta perigocíssima. Pode ir ao embate aí, o Barcelona. Agradeço ao apoio da polícia militar. Já coloquei, já coloquei. Vamos lá, agora o Barça tem a oportunidade de chutar para o gol que, quem sabe, empatar o jogo. Uma cobrança de falta, com o Matheus Fumaça. Tá com a roupa toda suja, ligado. O vôleiro Leiton pedindo atenção na barreira. Cinco homens da barreira. Tem também o Dogninhas por ali. O Balotero já está um pouco mais afastado. O camisa 18 é quem? É, agora eu não esqueci. Jonathan? O Fágio! E pega o vizinho! É Jonathan, né? John Lennon. Gol! 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 Viva! O seu gol do Barça! Queimaram o sol do Red! Foi ele! John Lennon! É isso! 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 E lá vem o Barça! 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 E lá vem a direita! Ele colocou o Nolinhas! Por baixo! Pode fazer o gol! Ajeitou para o dobro! O John Lennon! Chegou um tiro no mundo daqui de qualquer uma linha! E parou o jogo porque tá caindo no Nessia! Ó! Se eu não me engano! O John Lennon não tinha chegado ainda no jogo! Não tinha chegado! Não tinha chegado! Não tinha... Não tinha chegado! Não tava na lista o nome dele! Então ele acabou de chegar! E já fez o gol! O cara! Entrou no segundo tempo e já fez o gol! Se eu tiver errado me corrija! Não, não, não! É, Marraeta! Tem que falar aí! 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 Isso! Oi, oi! Não, não! Oi! Vai ser um jeito de trocar a bateria em mim! Tô dizendo! Ei! Ei! que coisa do p şimdi! Cada miss... Ôi! clello! Ohi! Aqui! Margot o cara dê! Sai da resposta aí! Se eu der shei med Emmy! Vou! Argot do cara! Não! Gente! Vamos pedir aí a... A galera! Compreensão! Eu peço que os jogadores aí, da turma, peçam a compreensão para a gente dar prosseguimento ao jogo. Professor, qual é? Qual é? Só para eu especificar aqui. Gente, gente, vamos com calma aí. O espetáculo está bonito e a gente pega a consciência de todos, tá bom? Ô, professor Jota, aqui, o que foi? Tá bom. Foi, foi, acabou de tirar a aliança, tá? Agora, quando chegar em casa, a mulher vai dizer, foi jogar a bola, pegou a aliança, mas tem que tirar, para a segurança de todos. Cadê a torcida aí do Barça? Cadê a torcida do Chubon? 1x1 no placar. O Ivan vai se enganando nos fênaltis. Terminando o empate aqui, a decisão nos fênaltis. E o jogo é brigado. Gente, a festa tá bonita, hein? A festa tá linda. João Leandro faz a proteção, peso no chão. Levantou, caiu, caiu, levantou, caiu de novo. Calma, pênalti de novo. Foi, falta. Foi, José. Falta. Tá notando aí? Falta, número 9. Falta, número 9, beleza? Balão, pênalti. Botou a bola lá pra frente, no desvio cabeça. A bola passa, sobrou. A festa tá bonita. Como eu ouvi a dizer, o Abel. Seu futebol, o barcelano, o meu darão a zero e agora vai buscar vitória. O que foi o que ele fez? A proteção foi feita, Mateus, dá um chudão, a bola vai ficar do colegio Leison, Leison, a bola bateu no rosto, a tensão, o águas, a bola bateu no rosto, a tensão, o águas, a bola bateu no rosto, lembrando que nós temos o apoio do vereador Marcos Bandenga, apoiando o esporte aqui no Baixo das Inúcias, sonorização de uma reta, e lembrando que no campeão, troféu mais 500 reais e no vice-campeão Neto, 250 mais troféu e medalha. Vamos lá, vou dar esporte agora pro Carlos aqui, Carlos, chega pra cá, chega pra cá, sente aqui, Carlos é da PRA Esportes, você pode seguir no Instagram, ele acompanha muito o futebol amador, toda parte da turma sabe quem é ele, é, tomara que tenha, tem que ser recuperado ali, tem que ser recuperado ali, tem que ser recuperado do Gil paraíba, que é um futebol muito forte, Carlos, vem pra cá, ok, só três minutinhos, hein, vou ter que partir nele, que é coisa assim, tá bom? É um prazer imenso estar aqui, com você, na Rádio, no seu caço, quem está sacudindo, com a Rádio do Gil, um grande abraço, se chama, compartilha, vamos ganhar daquela manhã, promocional, esse é a esportesia, aqui em São Paulo, essa é a futura, essa é a futura, a futura, a futura, a futura do Gil, a galera entendeu que ele vai ter que fazer a mão, mas ele vai ter que fazer a mão, então a bola foi encaradinha, é o segundo, é esse caminho, para a equipe do São Paulo, o Júnior não conseguiu, melhor para a equipe do Júnior, Isso aqui vai derrubando para a competência. Agora ele vai bater. E essa rapazada que ele é armado, fez um campeão na frente. Pelo na fumaça, para a marcação, tem dois na marcação. Vai, cara, grito, vai soar. Vamos lá. Será melhor, Matheus. Vai para a batida. A bola de um de espirão. Dago, 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 dago. É, Carlos. O jogo está lá e cá, né? As duas equipes pressionando para chegar à vitória. É, Carlos. E a bola de espirão desvaguece. A mão é clara, se for bom. Pode ser um arquivo também. Vem tentar a bola do meio da garrafa. Segura que eu vou dar a marcação. Esse é o sacado para frente. Escove a bola do peito. A bola vai ser toda a garrafa. A bola de espirão. Tem pressa a bola do time. Tem uma vez que vai dar a marcação do Pelo. Tem mais aí. Vai fazer a bola da planta ligular. Tem topo do Minion. Sobrou mais uma vez. Ele é lateral. A revista lá mais uma vez. O fim da partida da defesa. Sobrou com o Diomão. Uma bola a partir da mão. O Minion vai ser o representante. Era o Diomão. É, cara. É, cara. Uma bola mais uma vez. Tem tudo do Minion. Tem tudo do Minion. Agora sobrou aqui com o Matheus. Chegando a barrach. Chegando o pásco do Minion. Dá um salgado. Dividiu o Meleque pra o Diomão. Agora o Salomão é uma vez. Ap…! retroce o Meleque davant. Agora o Salomão é uma vez. Portanto é um trefo. Tem tudo do Minion. A coroa do Marela. Teve que se deram lá. O Salomão. E aí? Karolão. Va pra cima. Pra cima do Minion. Olha o Flamão! E aí? Ele é uma vez. É, Carlinhos, vamos mandar um abraço aqui para o Cacau, diretor da TV Arapuã, e o Cacau está aqui, marcando presença também. Jogamento atrapalhou o Cacau, diretor da TV Arapuã, e o Cacau, diretor da TV Arapuã, e o Cacau, diretor da TV Arapuã O Cacau não pula o Campeon, é o Campeon não pula o Campeon, mas mais nada. O Jogamento atrapalhou o Campeon. Pode passar na frente não. É isso mesmo. O goleiro tocava ali e o vento passando lá na frente e o árbitro sinalizou na ponta. Sendo que estava uma olimpiada, que estava o domínio da Tico Massa, que ficou curto no campo. E a tira de marco do goleiro da Tico Massa, buscando o campo de ataque. E estava lá o goleiro atrás do domínio, fez a proteção da Tico Massa. É isso! Toma lá o pregripe do Massa! Organização BEL-ADM Muito bem, já ouvi a progredência que está falando aqui. A bola vai para o tempo de parar aqui. E agora é como sabe! Valeu, Carlos Santos! Os jogadores estão cobrando ali um cartão amarelo. A bola vem para o meio, dominou, dominou, aí chegou desarmando. Balotelli vai ficando com a posse de bola. Desparca para frente, resia, escora de cabeça. Balotelli esqueceu da bola! Olha aí por baixo! Balotelli teve a falta em cima do Juninho Falcão! Chegou no bate com os jogadores que estão cobrando ali um cartão amarelo para cima do Zé Mateus. Colocão! Lerto 100, um a um! 1 a um! 10 minutos... Colocão! Lembrando que vamos até os 25 minutos. Falcão 15 ainda. Não tem valor, isso é jogo Alô, Cacau Grande abraço, Cacau E meu cabeção, é isso mesmo? O negócio é não gostar, hein, minha técnica É Vai quebrar o microfone na cabeça da gente Ó, três jogadores na barreira Presta atenção Na bola, tem o Kel Tem também o Salgado Quem é que vai pra bola? Ambos de perna direita, de perna canhota Já tem o Juninho, o Falcão Concentrado, se combinando por ali Autorizado, Salgado, vai pra bola por baixo A bola passa aqui, muito perigo Pro goleiro Natan Lembrando que os autores dos gols até aqui O O João Paulo abriu o placar com o Salgado O Barça, o John Lennon Que tinha chegado no segundo tempo, fez o gol E o Paul Barça ganhou a oportunidade de fazer o segundo Goleiro Leidson para buscar O Goleiro Leidson caiu com ela O Júnior vai cá Você tem que ficar muito perto do lance É Não pode ficar, se não perde o lance Pedido de tempo Quem pediu o tempo? Foi o Barça Ou foi o Showball? Foi o Barça, não foi? O Barça pediu o tempo Agora vai ter que ir ao jogo Está jogado A torcida em festa Tudo tranquilo E até o final Do Do nosso espetáculo aqui Tenhamos essa tranquilidade Um encontro de amigos Estamos no final de ano É Uma A compraternização Está chegando o Natal aí Desejo que a gente já Um Feliz Natal para todo mundo Feliz Ano Novo também antecipado Está aí o Salgado De filho, de pé, botou a bola E tem desvio É Escampeio Vai para a bola O Donglinhas Donglinhas vai para a bola Mas já deixou para o Fumaça Não tem muita pressa O Showball Entregar a bola Movimentação em torno da área Passou para todo mundo Sobrou para o Fumaça De bicicleta Para o lado A bicicleta dele Foi errada Para o lado errado Aí está o Salgado Lateral já cobrado Buscando mais a frente o Kel Fez a proteção Na tabelinha Tentava O Natan Natan saindo do gol Que é isso O Natan Vacilou Por baixo Bola até É só para a dívida Chutou Para o Aldo Anderson Que oportunidade Que foi essa Que perdeu É o do Doutor Se a equidade mais Pode entregar A taça ao outro Viu Viu O Rádio Natan Botando a bola lá Para a frente O corte de cabeça Do Anderson Flor Esse aí é o Matheus Medeiros Matheus Em busca do Fumaça Aí fez a proteção da jogada Sai já Botando bola para o Messias O goleiro Natan deixa passar E é arremesso de meta Faz a ligação para a frente Em busca do Fumaça Chegou Tão tirando Calma Marreira Pegou aí em cima Mas não quebrou nada não Fica tranquilo Só quebrou Dois e três Quem disse que paga Quem disse que paga Quem disse Cadê ele Vamos dar a mão Quem disse que paga Não Ele disse Marcos Bandeira paga Ah Marcos Bandeira paga Marcos Está dançando Já cobrado Aí fez a proteção do Messias Balotelli Tirou Segura Isso foi esperto agora Carlos Júnior foi esperto Ia pegando na câmera Saiu não Saiu não Ficou em cima da Valeu Ainda bem que não levou ninguém Saiu É lateral para o Barça Valeu Balançado pé de pava por aqui Toque de cabeça do John Lennon Tocando Para o Gil Paraíba Esse é o Matheus De pé na canhota Caiu Pediu falta Mandou seguir Aí o Salgado Faz a proteção Ele faz o pivô Muito bem Chegou por baixo Na bola Segundo a arbitragem Por baixo Balotelli Espera aí Espera aí Vamos passar mais aí Gente Vamos passar mais aí Está dentro de campo Não pode Não pode Por gentileza Por gentileza Valeu Vamos passar aí Porque fica difícil Tu abre Correr aí É Vamos passar aí Por gentileza Os meninos Da seleção brasileira Que estão por aí Por gentileza Por que fica difícil Do abre Correr aí Tá bom Por gentileza Valeu gente A peça está bonita A peça está bonita Vamos lá Vamos lá Vamos passar aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele já tenta fazer a ligação No fumaça Na marcação Dei O Anderson É lateral Valeu turma Obrigado aí Viu pelo carinho Valeu Valeu Pela atenção A bola jogada Lá Dentro da área O Matheus Resfalou de cabeça Sobre o gol E vai ficar com o Leison Duas bolas de campo Segura aí A bola só procura Didi O doente Cadê Foi fazer a janta da mulher Foi Não disse não Eu não queria nem dizer isso aqui Top de cabeça Escolou Teve falta Teve falta Falta marcada E já pega a bola ali O Douglas O Douglas É da turma Dos cabelos doidos Da turma dos cabelos doidos O Nevo O Nevo O Nevo Como se chama O Nevo É Tá É a moda Cara Ó Tem na bola Preste atenção Tem na bola O Dom Blin Tem também O Fumaça Por aqui Eles estão Olhando pro outro Pra saber o que vai fazer Na bola ali Também Concentrado Tem o O Gil O Gil Paraíba Já voltou pro jogo Três jogadores Na barreira Lembrando O chute Foi na barreira Bateu no Kel Messias Ele faz a proteção Muito bem Nesse Messias Cara É muito difícil Tomar a bola dele Quando ele faz a proteção Ali no Pibô E Roubou O meio O Douglas Ele tentou Carregar a bola Mas ficou por baixo Fica se lamentando Já faz a negação Chegando até o Juninho Falcão E Acabou falhando Por baixo Kel A bola sobrou aqui Pro Falcão Falcão Faz a proteção Chegou ali O Gil A bola saiu O Gil Tá com a barra Velho Tá um menino Alupa Beto Sopa Bola A lupa A lupa Vem Beto Sopa Berto Sopa Cadê a Sopa A lupa Caio A lupa A lupa A lupa Seguindo O Lance Berto Sopa Berto Sopa Tá por aí Também Berto Sopa Lupa Sopa Eu quero a decisão dos pênaltis porque eu já fico com uma emoção maior, né? É. E a pressão dos torcedores? É que é legal. Você é daqueles que acham que pênalti é no treinamento? Pênalti é sorte. Pênalti é sorte? Tu acha? Não encontrou ninguém. Anderson vem ficando com ela. Salgado, faz a proteção. Matheus não encontrou nada. Balotep. Tentou sair jogando, a bola saiu aqui. E a lateral com o Papão Néciboaça. Já cobrado. Por baixo. Tempo de jogo. E termina o jogo. Pênalti. Pênalti. Agora eu quero ver essa disputa. Então vamos lá, vamos ver. E aqui o cara. A bola só procura ou o craque. Cadê Didi? Foi embora. Didi. É igual a geração. Descelera o bom pai que vai ficar. Diga, 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 diga. E vamos na conversa de pênalti. Pênalti. Eu quero sofrer. Eu quero sofrer. Qual pai que vai ficar? A conversa de pênalti. Vou perguntar o que o bom lado vai ser. E aí, Neto? Será cinco pênaltis, viu? Cinco pênaltis. Então serão cinco pênaltis. Leva até aqui. Vamos, 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 Vinícius. Vamos, 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 vamos. Adivinha, Vinícius. É, pô. Vai, Vinícius. E vai para a conversa do showbolo. Neto, Neto. Vamos lá. Vamos para a conversa de pênalti. Kiel. Vamos para a bola, Kiel. No centro do voltão, olha aí o Natan. Kiel vai para a bola. Vamos, Vinícius. Agora Vinícius. Bora, Vinícius. Bora, Vinícius. É, Vinícius. É, Vinícius. Vinícius. Vinícius do gol. Vai, Vinícius. Vai para a bola, Kiel. Pegou. Vai lá. Autorizado. Boa, boa, boa. 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 Goal do showbolo. Boa,頭. 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 Boa. Boa, go. Boa, vamos. Boa, boa. Boa, ai, o amigo. Vamos, Natan. Vamos, Natan. Vamos, Natan. Ele bate e vai em mão. 1 a 1, hein? Vai pegar, vai pegar, Natan. Vai para a bola. O Ganes acende que é o grupo. No gol tem Natan. Natan batou. O Salgado, o Salgado já deixou dele. Salgado já deixou dele no jogo. O Salgado já deixou dele no jogo. O Salgado também, por primeira diferença. O Salgado, o Salgado, o Salgado, o Salgado. Matheus, o Salgado, a bola. O Salgado, o Edson. Fazendo o Zé, que se for para a bola. Matheus, o Salgado, o Salgado, o Salgado. Olha o Vinicius. 2 a 1, até aqui. Vai para o Zé, que se for para a bola. Vai para o Zé, que se for para a bola. É o Vinicius. Vinicius, o Salgado, o Salgado. Vai para o Zé. Vai para a bola. Dá para o zé, que se for para a bola. Vai para o Zé, que se for para a bola. É só fazer aí, Matheus. Vai para o Zé. Vou para o Zé. Vinicius. Aplausos 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 Não pode perder, não pode perder, vai para a bola, no centro do gol, ele é o Nardão, vem para a bola o Julinho, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão é o Nardão, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o Nardão não pode perder, vai para a bola, o N Sagra-se campeão! F.A. Esportes, se liga! Aqui tem jogo, que Deus abençoe a todos e um forte abraço! A arbitragem, parabéns pelo empenho de cada um. Destacar a importância da arbitragem do Jobson. Do Kennedy. Do Batata. Do Batata, toda essa turma aí, pelo primeiro trabalho, vamos fazer aquela foto. Boa palha, boa palha, boa palha, boa palha, boa palha aí. Não é fácil não, o cara tá gritando não, é? O show, meu amigo. O pessoal aí do showball vai passar aqui pra receber a medalha dos quatro, tá bom? Valeu, valeu, gente. Parabéns ao showball por ter chegado até aqui. Foi um jogo brilhante. A turma aí, a turma do Passa, vamos aplaudir o pessoal do showball aí também, pelo brilhante jogo. Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 valeu agora vamos premiar o artilheiro vamos premiar o artilheiro que é o artilheiro o artilheiro vai ser entregue com a mão de véu o troféu da artilharia Ae, esse é artilheiro, quantos gols, quantos gols, quantos gols, quantos gols, quantos gols, 14 gols, Matheus Fumaça, mas a turma tem que chamar de fumaça, vocês já viram que são assim, né? O voleu menos vazado, agora mais, o voleu campeão, o voleu campeão, agora mais tá difícil, é, os dois, os dois gols, 70, as mãos do meio, ae, o Natan e o Vinícius, os dois gols, os dois gols, ele pegou o pênalti também, e agora o Barça do mesmo jeito, vem pra aqui, ó, pra tomar o Barça, pra pegar as mãos, 4, pra receber as medalhas, isso mesmo, Daniel, atenção Daniel, vem trocar Daniel, vamos lá, atenção, vamos lá, agora, recebendo as medalhas, Marcos, sei que você vai ganhar, um troféu, só não vai receber, Marcos Romero já tá com o troféu na mão, parabéns aí, então, a turma do Barça, pelo título, nos pênaltis, vai lá, a turma recebendo um troféu, o John Lennon, o John Lennon não tinha chegado não, né, a tempo, o John, tinha não, ele chegou e fez o longo, chegou atrasado e fez o longo, tem aquela questão, quem rir por um, por rir melhor, então, quem rir por um, a estrefeira brilhou, é verdade, seu pai foi campeão, nós tá com, nós tá com, Olha, o objeto de desejo já tá ali nas mãos com o velhador, Marcos Mandegra, e Balotelli já tá mais ansioso, do que tudo, pra pegar o troféu, e já sair correndo com os amigos, erguendo a taça, olha só, Atenção! 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 O Balotelli! Atenção! 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 A O gol é campeão, o gol é campeão O gol é campeão, o gol é campeão O gol é campeão, o gol é campeão Bem amigos, terminamos aqui Terminamos aqui uma grande final Onde o Barça foi o campeão Se consagra campeão do primeiro A Copa de Futebol sai daqui do BDI Daqui a pouquinho, nós voltamos com algumas entrevistas Mas terminamos por aqui Tchau pessoal, até a próxima, se Deus quiser